Malco Se o Malco quiser dar uma entrevista sobre a jornada dos príncipes, seria bom Ele está conversando Boa tarde Vamos ver Não lembro mesmo Anselmo Anselmo Ô Malco, eu estou aqui com o Marcão E ele está querendo ver se o senhor quer falar sobre a jornada dos príncipes Prazer, lógico Dá licença Eu tenho que ouvir aqui? Dá licença aqui, Anselmo A gente continua aí A nova história Saudações Bob Malco Forrest Estamos ao vivo no canal Monarquia Livre Fale para as pessoas que estão ouvindo o canal Como está indo aí a organização da jornada dos príncipes Está indo bem, graças a Deus A repetição O acolhimento O entusiasmo das pessoas está crescente E tem um conhecimento, um interesse na história Mas eu tive já essa semana em São José dos Campos Conheci o prefeito Isaia Santana de Jacareí Onde nós vamos ter o primeiro evento inaugural E o prefeito Ramute de São José dos Campos Depois fomos até Guaratinguetá E tivemos um acolhimento excelente por parte do prefeito de Guará Que nos recebeu Muito etário de governo Que é o Felício E eles falaram de grandes projetos para Guaratinguetá Porque também é a cidade de São Frei de Calvão Há um projeto de construção de um grande santuário novo Muito bonito Eu vi o vídeo E também é a cidade onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida No Rio Paraíba Porque o Rio Paraíba passa ali E quando aconteceu o achado em 1717, se não me engano Não havia cidade de Aparecida Ela surgiu depois Portanto, tudo é Guaratinguetá Terra de Frei de Calvão E terra também de Nossa Senhora Aparecida Então eles receberam muito bem a ideia E nós vamos então comemorar os 200 anos da independência do Brasil A partir deste ano A partir do dia 19 de agosto Agora, um domingo vai ter um almoço tropeiro por adesão Dom Bertrand vai inaugurar, vai falar E vai ser o início dessa grande festa do bicentenário Que se faz através do Caminho dos Príncipes A Jornada dos Príncipes Desde o Rio de Janeiro até São Paulo Nós vamos passar por todas as principais cidades Do Vale do Paraíba Desde o Rio, desde Santa Cruz Até São Paulo Vamos para Santos Depois descemos a Santos, São Vicente Voltamos para São Paulo Voltamos pelo Vale do Paraíba Até o Rio de Janeiro Isso vai se fazer pontualmente Cidade a cidade A partir de agora 19 de agosto As próximas datas vão ser anunciadas E depois, em 2021 Mais ou menos Nós vamos ter a grande cavalgada De ponta a ponta A Jornada dos Príncipes Comemorando o Bicentenário do Brasil E o movimento monárquico Que está acompanhando de perto tudo isso Porque tem tudo a ver Muito bom Fico muito feliz aí Essa nobre iniciativa E felizmente não pude estar aí Por motivos médicos Mas na próxima estarei com certeza Com certeza, Marcos E eu estimo melhoras E estamos em oração Com você Com todos os nossos amigos monarquistas Pedindo a Deus que nos abençoe Abençoe o Brasil E que tenhamos paz e sucesso Em todo empreendimento Obrigado Obrigado